Vamos tentar a façanha, vamos ver derrubar todas as latinhas aqui a 10 metros, vamos nessa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí galera, String BR é a leito normal, é isso aí, por isso todo mundo está aderindo ao String BR, né? Fita BR, String BR, a única coisa que eu não faço é a esfera de aço, a esfera de chumbo, tudo eu faço só a esfera de aço, que não dá pra mim. Vamos nessa? Vamos continuar nossos testes? Vamos nessa?